Salve rapaziada, estou aqui no metrô Tapuapé, vou pegar o trem que vai na Barra Funda, estou com a minha malinha hoje, mais uma vez ela, a gente vai, não é segredo estar no título, a gente vai para o Maracanã, a gente vai para o Rio de Janeiro, para lá a gente ir no Maracanã, então vamos lá, não tem muito que mostrar que não chega na rodoviária, a gente se tromba, vamos lá. Salve rapaziada, estamos aqui no busão já, pô é o busão, mas é chique, estou sentadinho aqui, é individual, não tem ninguém do meu lado, aqui já é a janela, confortávelzinho, a passagem não foi caro, então acho que valeu a pena, agora me li, e acordar na RJ, calor pra caramba, aqui em São Paulo está frio de casaco, faz parte, vamos que vamos, valeu. Bom dia rapaziada, chegamos aqui no Rio, cedinho, 5 horas da manhã, estou aqui na Barra da Tijuca, e aí eu vou pegar o ônibus agora, para a casa do meu mano que não estou sozinho nessa, valeu, vamos que vamos. Salve rapaziada, estamos aqui na porta da sede da CBF, infelizmente a seleção feminina foi eliminada hoje da Copa do Mundo, mas é legal, um patrimônio histórico da seleção, do nosso país, do nosso futebol brasileiro, e que as coisas continuem evoluindo. Salve rapaziada, estou aqui na praia da Barra da Tijuca, no Rio, praia mais linda que eu já vi na minha vida, na minha vida, água azul com verde, coisa mais linda, não tão sujeira, daí aqui, pô, desgruda no pé, estou aqui curtindo a brisa um pouco, esperando a hora de ir pra casa, e é isso aí mano, que cidade linda, que cidade maravilhosa, nosso Rio de Janeiro, hein. Salve rapaziada, saindo de casa agora, estou com o meu mano João, esquece, estamos trajados, aquele pique, partiu Maracanã, vamos que vamos rapaziada, a casa do Flamengo. Bora rapaziada, que chegou o busão, esquece. Mas rapaziada, estamos chegando aqui no Maracanã, estou com os amigos aí, certo, estamos chegando aí, acho que mais de 10 minutinhos estamos lá, vamos que vamos, ônibus cheio de flamenguista, o bagulho vai ser foda, o bagulho vai encher, tamo junto, vamos que vamos. Aí rapaziada, o Flamengo vai pra campo com esse time aí, ó, vai ter os Cunho, Wesley, Fabrício Bruno, Davi, Luiz, Ayrton Lucas, Alain, Gerson, Arrascaí, Itaiva, Arthur Ribeiro, Bruno Henrique, Gabi Vol, o quarteto fantástico, fala aí mano. Isso aí, vamos que vamos. Aí rapaziada, a porta do Maracanã, gente pra caramba mano, incrível, muita gente, o torcedor do Flamengo é gigante mano. Tem todas as camisas, cores, raças, o Flamengo é encontro de tudo mano, tudo diferente, tudo que eu já vi. Aí rapaziada, o estádio mais famoso do futebol brasileiro, estádio de jornalista Mário Filho, o Maracanã, hoje vai ser o palco dessa partida. Entramos no Maracanã rapaziada, que eles piquem, vamos, vamos. Entramos no Maracanã rapaziada, vamos. A Riva da 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 Riva. O que é o Flamengo? Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo O jogo nem começou, rapaziada! Música 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 Vai rolar a bola aqui no segundo tempo no Maracanã para Flamengo e Olimpia. Vamos que vamos. Música 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 Música